Márcia Tiburi, aquela candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PT, que tadinha, né, mal pontuou, me chamou de nazista e vai ter que pagar 5 mil reais pra mim porque perdeu agora mais uma vez, já tinha perdido na primeira instância, agora perdeu na segunda instância e tomou um pito, uma aula do poder judiciário dos desembargadores que votaram unanimemente, unanimemente? Tá certo unanimemente? Tá soando estranho, unanimemente, unanimemente, tá certo, por que que eu tô achando estranha essa palavra? Enfim, os desembargadores que entenderam unanimemente, todos os desembargadores do tribunal votaram com a relatora, acho que é uma desembargadora que manteve a condenação, agora Márcia Tiburi vai ter que pagar 5 mil reais. 5 mil reais pra mim sem choro nem vela. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações e você entrar na Academia MBLs. Estão abertas as inscrições para Academia MBL, você quer fazer prova pra receber bolsa, também tá aberto, você tá com uma dificuldade de pagamento aí de cartão de crédito, não tem limite? Entra aí, manda uma DM pro Renato Batista, manda uma DM pra Amanda Vitorazo, eles vão te ajudar. Enfim, vamos seguir aí nesse projeto de formação de quadros, né? Eu quero que você discute a eleição junto com a MBL em 2024 e em 2026, vamos ter candidato no Brasil inteiro com você, bem informado pela Academia MBL, que já tem, assim, trazido quadros maravilhosos do próprio Guto Zacarias, agora eleito deputado estadual, vice-líder do governo Tarcísio, 150 mil votos é fruto da Academia MBL. Muito bem, a Márcia Tiburi, né, me chamou de nazista depois daquele episódio do Flow Podcast, né, em que até o Procurador-Geral da República abriu investigação, saiu no Jornal Nacional, enfim, tive minha reputação linchada, né, com uma acusação esdrúxula de que eu estaria fazendo apologia ao nazismo, né? Primeiro, engraçado que o Procurador-Geral da República não investigou, não denunciou, não prendeu ninguém por corrupção, por absolutamente nada, né? Aliás, várias vezes, né, Bolsonaro fez apologia a golpe militar e o Procurador-Geral da República nunca falou absolutamente nada, né? Foi só no Flow Podcast, né, eu defendei o posicionamento de que sim, as pessoas têm de ter acesso às obras, aos documentos históricos do nazismo, para repudiar o nazismo, para entender do porquê que foi o pior regime de todos os tempos, que ele foi lá e abriu uma investigação contra mim. Muito bem, Ivan Valente já perdeu o processo por me chamar de nazista, Jean Wyllys já perdeu o processo por me chamar de nazista, agora é a vez de Márcia Tiburi. E veja só a aula que o tribunal que a relatora desembargadora deu pra ela. Vamos lá, vou ler um trecho aqui da decisão. Em verdade, o que caracteriza o dano moral, quando há crítica à pessoa que desempenha um cargo público, em especial os políticos, é o abuso do direito de criticar, ou seja, todo mundo tem o direito de criticar políticos. É uma coisa que eu defendo abertamente, inclusive tá na minha lei de liberdade de expressão. Porém, você não pode abusar desse direito, ou seja, você não pode imputar a esta pessoa uma conduta criminosa, né? Isso já é abusar do seu direito, porque aí você tá colocando em risco a reputação da pessoa, a honra da pessoa, a vida da pessoa. É senso comum, no caso, ele fala no caso, a parte ré, que é a Márcia Tiburi, que eu processei, nominou o autor, eu, de nazista. É senso comum que no Brasil hoje vive-se a intolerância com pensamento e palavras daqueles que possuem posicionamento divergente. Banalizou-se discursos de ódio, sendo comum denominar as pessoas de nazistas, fascistas, comunistas, etc. Ou seja, o judiciário, a segunda instância do Tribunal de Brasília, reconhecendo que hoje ficou banal. Você chama uma pessoa de fascista, você chama uma pessoa de nazista, simplesmente porque eu discordo dela. Acho que tem até um meme, né? Com a capa de um livro, assim, com o arco-íris, né? Todo mundo que discorda de mim é na... Que é basicamente a tática das esquerdas, de setores da... Não vamos generalizar, de setores da esquerda que utilizam, infelizmente, setores que hoje estão no poder, que hoje vocalizam isso, que é o seguinte. Se você está contra a minha ideia, se você discorda de mim, é porque você odeia a trabalhadora, é porque você odeia a pobre, é porque você é um fascista, é porque você é um nazista, é porque você está mal intencionado. É impossível, na cabeça dessa gente, ou pelo menos na estratégia política de destruição de reputação dessa gente, é impossível que você queira algo bom, mas simplesmente defenda um caminho diferente pra chegar num fim bom, numa boa educação, numa boa saúde, né? No plano emprego, em geração de renda, em desenvolvimento do país, etc e tal. Não pra eles. É impossível, se você discorda deles, automaticamente você é mal caráter. E por ser mal caráter, precisa ser combatido, precisa ser criminalizado. Esse é um ponto aqui, né, que eu tô ampliando, né, ou destrinchando, né, o que o tribunal diz. Muito bem. Frisa-se que esses termos, muitas vezes, são proferidos sem que se saiba o real significado de cada um desses adjetivos, ou para aqueles que sabem a ofensa em nominar alguém de nazismo, torna-se pior ainda, dado o conceito do termo, né? Ou seja, diz que basicamente, né, por várias vezes é muito comum, e na minha opinião é o que acontece na maioria das vezes, a pessoa que chama alguém de nazista, de fascista, não tem a menor ideia do que foi o regime fascista, não tem a menor ideia do que foi o regime nazista. As pessoas que utilizam esses adjetivos de maneira banal, né, inclusive ofendem aqueles que sofreram com o fascismo e com o nazismo. A comunidade judaica, né, e eu tive muitos votos da comunidade, tanto em 2018 como em 2022, represento parte significativa da comunidade judaica do estado de São Paulo. Eles se ofendem quando utilizam de maneira tão banal o termo nazista, porque aí você diminui a carga que esse adjetivo deve ter, que é a carga de pior adjetivo possível, por ter sido o regime mais cruel possível. E quanto mais você utiliza de maneira banal, sem saber do que você está falando, sem saber que houve um genocídio em escala industrial, em que o governo fazia licitações e as empresas competiam numa indústria da morte e da tortura, quanto mais você banaliza isso, mais você prejudica aqueles que sofreram com o regime, né, e todos os filhos e netos de quem sofreu com esse regime. Muito bem. É grave a conduta de imputar a peste de nazista alguém, maiormente quando todos sabem que essa ideologia ultrapassada é abominada mundialmente. Ao analisar a entrevista concedida pelo autor, eu, como um todo, verifica-se que não houve apologia ao nazista, que é óbvio. Ao contrário, ele afirmou ser veementemente contra tal doutrina, defendendo a liberdade dos cidadãos a livros e registros históricos provenientes do nazista, a fim de que os cidadãos se informem e concluam o quanto tal doutrina fere os direitos humanos. Exatamente o que eu defendi. Gente, esse tipo de decisão me dá esperança. Porque, assim, é uma decisão sucinta, precisa e que, de fato, pune quem criminosamente tenta assassinar ou assassina a reputação de gente correta e honesta que só tá defendendo o seu ponto de vista e que, simplesmente, por ter um ponto de vista diferente daquela pessoa, é massacrada. É massacrada. Então, vai ter que pagar agora a Marcia Tiburi. Mas sabe o que é pior? A Marcia Tiburi, ela é tão burra, mas tão burra, que a resposta dela ao tribunal foi o seguinte. Olha, a justiça deu essa decisão porque ela é fascista e machista. Meu Deus do céu. Primeiro, pra ela tudo é fascismo, tudo é machismo. Segundo, você realmente, assim, tem que ter uma inteligência superior, né? Igual aquele rap do Ben 10, o conhecimento que beira a onipotência. Ação absoluta, muita consciência. É você xingar de fascista e de machista o tribunal que te julgou. É o negócio que precisa. E ela reafirmou a acusação contra mim. Ela reafirmou o xingamento, o crime, reafirmou que, ó, olha, quem defende aquilo ali que o Kim falou é nazista. Não tem como não defender isso daí sem ser nazista. Então, ele é nazista. Ela reafirmou. E eu já oficiei o tribunal pra que o tribunal saiba oficialmente que a Marcia Tiburi chamou, né, a justiça brasileira, especialmente os membros do tribunal que proferiram essa decisão, de fascistas, de machistas, e que ela reafirmou o crime que cometeu contra mim. Então, fiquem ligados porque pode ser que a pena pra ela seja ainda mais dura, que a punição pra ela seja ainda mais dura, simplesmente porque ela é insana a ponto de chamar quem proferir uma decisão contra ela de fascista, de machista, só porque ela discorda da decisão. Legenda Adriana Zanotto